Eu sou o professor Tim, sou professor de literatura da rede Cromos de Ensino e vou fazer com vocês a questão número 30 da prova amarela. Na questão 30 nós verificamos que é apresentado um texto extraído de A Casa de Vidro, de Evangelo, e o Comando nos pede, nos orienta, que publicado em 1979, o texto compartilha com outras obras da literatura brasileira escritas no período as marcas do contexto em que foi produzido, como a... Nessa questão, nós precisamos, então, relacionar o texto, o texto que é dado e o fragmento de A Casa de Vidro com o contexto em que foi produzido, em 1979, o contexto da ditadura militar e aí os anos finais do regime militar no Brasil, o momento em que já se busca caminhar para a abertura democrática, mas ainda um momento marcado por uma transição de violência, de censura, repressão e opressão social e política. É interessante observar que o próprio Comando aponta que o texto compartilha com outras obras da literatura brasileira escritas no período as marcas do contexto em que foi produzido. O texto vai trazer para a gente uma situação em que se inicia num primeiro parágrafo com uma frase que vai ser reiterada ao longo de todo o texto. Houve protestos mais à frente. No terceiro parágrafo, houve protestos, houve protestos, houve protestos. O interessante de notarmos é que algumas situações metafóricas são construídas, por exemplo, a felicidade das crianças que brincam, mas essa felicidade é interrompida e, diante da interrupção da felicidade, protestos. Depois, o aumento do preço dos insumos, da carne, preço dos cereais, se abre o crédito a juros baixos. E aí, essa frase é interessante se notar. O dinheiro que sobrasse, bem, digamos, ora, o dinheiro que sobrasse, nós vemos uma interrupção irônica, como se ele apontasse aqui. O dinheiro que sobrasse, bem, digamos, ora, o dinheiro que sobrasse. É como se não sobrasse, de fato, dinheiro. E porque não sobra dinheiro, houve protestos. Diminuíram os salários. Infelizmente, aumentou o número de assaltos. Então, com a diminuição dos salários, aumenta o número de assaltos, a inflação, ela aumenta também. E aí, houve protestos. Nessa sequência de protestos que marcam a época, proibiram os protestos. E, no lugar dos protestos, nasce o ódio. Então, surgiu a Casa de Vidro, para acabar com aquele ódio. E a Casa de Vidro como uma metáfora, como uma alegoria, que vai sendo construída ao longo de todo o texto, que é marca, justamente, dessa violência reiterada contra essa parcela da população que se sente oprimida nesse contexto social e político. Observando as alternativas, temos aqui a letra C, que nos aponta como gabarito. Utilização de metáforas e ironias para expressar um olhar crítico em relação à situação social e política do país. E aí, vocês poderiam até me questionar. Não seria, professora, a letra A, referência à censura e opressão, para alegorizar a falta de liberdade de expressão característica da época? Ora, a letra A teria, sim, um índice de verdade, porém, falta a alternativa A, a ideia de que, a partir desse texto, se compartilhe um elemento que faz parte de um contexto histórico. E é, a partir das metáforas e das ironias, que se compartilha essa visão sobre a situação social e política do país. Então, ficamos com a letra C. E aí E aí E aí Obrigado.